Música Bora lá, opa, a mão tá boa, não tá excelente, mas tá boa, só não tá melhor porque o cara tá começando, a gente tá contra o Firesc, vamos lá, estamos na Queer aqui, ó, tá aqui ó, Queer, equipando, seguindo essa dica do nosso amigo Vavend, um abraço pro Vavend aí, ele tá de stomp pelo jeito, não, tá de elfos. Tá de elfos, ó, como ele tá de elfos, eu vou matar esse elfo aqui, viu, esse elfo não pode ficar no campo de batalha de cara não, não pode não, tem que matar logo ele, ele já começa a gerar muita mana, tanto no primeiro turno, contra esses decks, se ele baixar aqui no range e eu tiver como matar, eu mato, se baixar esse elfo que gera mana, eu mato também, as vezes ele se baseia nisso pra fazer as mágicas dele, ele só tá, ele equipa a mão com uma land só, só uma floresta, pra tentar fazer o jogo dele, e a gente não comprou land, o que é ruim. Comprou outro elfo, ó, e vai passar, ou seja, como eu falei, ele equipa a mão só com uma land, só com uma land, falei, eu não comprei a land de novo, eu vou matar de novo esse elfo. Que merda, que coisa chata, não, a arena me ajuda, quer dizer, arena não, mall, mall, 2 land drop perdido, meu Deus, o deck dele pelo jeito não é elfo não, viu, vê um androida aqui, que deck é esse? Ah não, sacanagem, né? Ah, eu era pra ter colocado o Rift Bolt, viu, opa, já tá batendo ele, né, mas não adianta porque ela é 3, e ela gera mana também, né, e o que é, será que é um deck de barreira? Agora eu fiquei na dúvida, viu, porque não é elfo, eita, vai lá ver outro elfo aqui. Ah, eu vou passar, vou passar acka se na musica, eu vou passar a música, eu vou passar a música, eu vou passar a música, é 44, E olha eu sou away from a Fish, eu vou passar a música, mas eu consigo adiantar que o sarroteico não couple sua banda, estou chegando, não sei eu, você vai. Ah não. Barreiras, pelo jeito, viu? Pelo jeito é um deck de barreiras. Ah, não. Que droga. Que trollagem, viu? Que trollagem do Mol. Com a gente do Mol mesmo. É, o Mol, tá certo. O Mol que tá trolando. Porra. Quarto turno. E eu só com uma... Saco. Que saco, viu? Mais um deck de barreiras. O chato é que ele conseguiu fazer aquele combo dele, né? Tem um combo que ele faz. Ganhar a gente na base do combo. É, um deck de barreiras mesmo. Tá aí, é o deck de barreiras. Eu não sei jogar contra o deck de barreiras, não. Nem me lembro qual foi a última vez que eu joguei contra o deck de barreiras. Mas eu não joguei. Não joguei... Como é que se diz? É, um deck de barreiras. É, um deck de barreiras. É, um deck de barreiras. Eu não vou matar isso aqui, né? Eu não vou matar isso aqui. Eu vou ficar gerando uns... 500 milhões de mana. Tudo isso aqui é ruim pra gente, né? Mas eu tenho que matar logo isso aqui. Ele tem uma cartazinha que ele... Ah, meu Deus, outra Kieran Ranger. A gente pegou logo o deck trolando a gente. O deck trolando a gente na hora que não era pra trolar. Eu tenho medo de tomar o combo, né? Olha aí, esse bicho aqui faz mana infinita praticamente. Esse aqui faz mana infinita, eu tenho que matar esse bicho aqui, urgente. Eu vou dar aqui porque eu posso ativar Skill Decritics aqui, ó. Vai, viu? A segunda Lend é a final, finalmente. Eu vou tentar ganhar dele antes que ele entre com o combo. Eu espero que ele não tenha a carta do combo e nem compre. Eu tô sonhando com isso. Eu não consigo bater nele. Mas eu consigo fazer minhas mágicasinhas e conseguir tentar ganhar dele. Antes que ele combe. Porque na realidade ele também não bate, né? Ele praticamente só... Se ele não fizer aquele negócio... Meu Deus, olha aí. Ah, não. Ah, não. Ele conseguiu isso aqui. Isso aqui ele vai buscar a carta do combo. Pare. Droga! Ele vai buscar a carta do combo com isso aqui. Ai, que ódio. Aqui. Não, o Lidia Destempid. Ele não trouxe a carta do combo, a principal. Ah, sério. Eu pensei que ele ia trazer a carta principal do combo. Ele não trouxe. Ele vai tentar cavar a carta do combo com a Lidia Destempid, é? Será? Eu vou tentar dar o máximo de dano nele. Que vai conseguir gerar a mana suficiente, né? Com isso aqui, ó. Olha aí. Olha a quantidade de mana que ele gera. Aí quando ele... Olha aí. 9, 8. Achou esse bicho aqui, que eu não sei nem o que ele faz. Mas eu não me lembro de ter visto esse bicho aqui na outra vez que eu joguei com o deck de bom. Hum, interessante. Eu não sabia disso aqui não, DHX. 4 elf de mana e mais um para fugir do decay. Freed e o bicho preto. Esse bicho preto é o que lasca com a gente, né? Eu acho que agora ele vai trazer com esse Drift of Phantoms. Provavelmente é isso que ele vai fazer, ó. E ele ainda deixou a Lidia Destempid ali, ó. Rip the Graves. Eu acho que ele já vai usar o Rip the Graves, provavelmente. Será que é isso? Ou usar a Lidia Destempid? É tanta mana que o cara tá gerando. Pior que eu não bato mais nele, né? Tá gerando o Preto. Uma quantidade absurda de mana ali. O problema é esse bicho aqui também, né? Porque ele gera X de mana pra cada... Ele vai trazer os bichos dele de volta. Os bichos dele, esse bicho aqui. Aí ele traz ele. E com ele, agora ele vai trazer aquele bicho. Ele já tem mana infinita, né? Exatamente porque ele fica com a Kiri Ormage. Ele fica combando com isso aqui, né? Desvira ele, vira ele, desvira ele, vira ele. E faz um monte de mana. Aí ele consegue fazer aquele negócio daqui. Tem tipo um caldeirãozinho, né? Eu me lembro que tem um caldeirão. E aí ele fica dando um de dano pra cada... Sei lá o que é. Eu nem me lembro. Ele paga um pra dar um de dano. Coisa assim, né? Esse outro bicho azul não é esse aqui não, né? Porque eu não me lembro dele. Ai! Esse aqui? Como é que eu vou matar esse? Só posso matar ele com o Fire Blast, né? Eu posso só matar ele com o Fire Blast, mas se eu matar ele com o Fire Blast, acaba a minha chance de ganhar o jogo de outro jeito. Você acha que é bom matar logo ele agora, agora? Agora, agora mesmo? Nunca joguei contra o deck de barreira, nunca. Filho da mãe vem jogar com o deck de barreira. Ah, tu acha que já não dá mais. Então pronto. Tá aqui. Tá aqui a porra, ó. Paga o 8, né? É, eu vou conceder logo, né? Ele já vai trazer o bicho, né? Pronto, eu já trouxe, agora eu já era mesmo. Ai, ai. Vamos lá. Ele não precisa de muita lente. Se eu não me engano, esse deck, eu já vi uma... Uma... Como é que se diz? Uma decklist dele. Ele trabalha, eu acho que, com 12 lentes no máximo. O resto é mesmo um bicho que gera mana. Ela é tricker e não funciona. O marching of ashes, eu acho que é uma boa nessa match. Mas não tão boa, na realidade, né? Porque tem muito bicho 0-3, 0-4, né? E, ou seja, eu mato uma boa parte, mas não mato todos. Eu já vi os caras trazerem o Lamog, já. Já vi também eles trazerem o Lamog. É foda, trazer o Lamog praticamente acaba com a gente. Mas só que ele também não traz o Lamog tão rápido, né? Ele também demora uns turnozinhos pra ele conseguir fazer esse monte de mana aí. Vou trazer a Firebrain de arte pra aumentar o dano. Eu não sei se eu consigo ganhar desse deck, não. Sinceramente. Ele tem algum encantamento? Se lembra, DHX? Se lembra se tem algum encantamento ele? Porque se tiver encantamento, eu posso trazer... Encantamento, não. Artefato. E se tiver artefato, ou criatura, artefato... Eu nem lembro se alguma dessas criaturas é artefato. Eu coloco o Smash to the Smithings. Tem um azul, mas ele nem usou esse azul, né? Artefato é só a barreira que dá haste, né? Essa barreira que dá haste é que ativa o Lamog. Na hora que o Lamog entra, ele já dá haste, né? Qualquer jeito eu tô dando, né? Na barreira. Eu vou fazer isso porque... Fazer o seguinte, vamos lá. Eu não sei se os Martin of X são tão bons mesmo. Mas eu consigo dar uma enquada na mesa, né? Eu consegui logo. Eu vou tirar as Cursed, porque são muito lentas nessa match. Não adianta quando nessa match. Os Gitu também não vão bater. Não vão bater. Pronto. É isso que eu vou fazer mesmo. É, exatamente. Eu sei que ele tem que virar a barreira. Aí, normalmente, a barreira entra logo no começo da partida, né? Aí, já no quarto turno, ele já vira. O Lamog entra, ele vira a barreira e o Lamog pode bater. Fazer aquele negócio de desilar. Duas cartas da gente. Tomara que o Arena não... Olha como... Olha! E a prova. A prova como o Mol me trola. A prova. A maçã é o Mol, porque depois dessa... Meus amigos, minhas amigas. Seis Lends. Seis. Na outra, eu ziquei. Perdi dois Lends Drop. Foram três. E foi o suficiente pra ele montar o combo. E agora, me veio a mão com seis Lends pra eu ter que moligar. Ou já vai me prejudicar. Que sacanagem, a Arena. Mol. Sempre confundo, porque é tanta sacanagem que eu tô acostumado com... Arena me sacaneia, mas não o Mol. Mas o Mol dá a sacaneada dele também. Moligar aqui. Seis Lends é bom nessa match, né? Seis Lends é bom nessa match. Ai, ai. Eu nem sei o que que eu tiro, porque aqui eu não queria tirar nada, né? Eu não queria tirar nada. Se eu comprar a terceira montanha, vou dar dois Seis Lends nele, né? Eu vou equipar. E vou tirar o Low Spice. Eu vou entrar na montanha e já vou dar um Chain Light aqui na cara dele. Bem que isso não é bom. Poderia guardar o Chain Light pra um bicho dele. Mas também se eu ficar me atrasando. Só dando nos bichos dele, como eu fiz da outra vez. O que acontece é que ele acaba combando. Porque ele baixa tanto bicho. Tem um momento que não dá pra eu parar ele. Tanto bicho que ele baixa. Ele vai baixar um bicho agora, mas ele vai morrer já. Aqui no Range. Se eu comprar a terceira Lends, eu consigo dar uma segunda Seren Blaze no outro bicho que ele baixar, né? Ah, mas nesse bicho aqui, eu acho que eu mato ele até se eu não comprar a Lend. Já que ele gera mana, né? É, eu vou matar logo ele porque eu não quero que ele fique gerando mana, não. Ele vai ajudar a gerar mana. Eu quero que ele fique só com essa aí, ó. Ele já travou, né? De novo, ele equipou a mão só com a Lend. Ele sempre equipou a mão só com a Lend. Ele se confia nos bichos dele que geram mana. Eu não esperei por quê? Por causa disso, né? Porque ele fica baixando o bicho o tempo todo. Agora eu vou baixar a minha Arqueira. No próximo turno, ele ainda não vai fazer muita coisa. Ele pode fazer no outro turno, né? Olha aí, eu não comprei a Lend de novo. Se eu tivesse esperado, eu poderia não comprar tão cedo, né? Olha aí, já vai gerar pelo menos dois de mana agora. Não, Kiron. Pode bater. Pode causar o seu poderosíssimo 1 de dano aí. Não vou trocar com você, não. Olha aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais quatro de dano, né? Por causa da Fire Blend. Mais quatro de dano. E acabou. Tá vendo como a Fire Blend foi boa? Aí sim! Aí sim! Tá vendo? O detalhe é esse. Eu poderia esperar com essa ideia tua de fazer isso. Mas como aqueles bichoszinhos são importantes pra ele gerar a mana inicial, pra ele começar a encher a mesa, eu resolvi dar dano logo de cara nele mesmo ali. Vamos lá. E é só repetir aqui. Eu não vou fazer mais nada, não. Eu tô pensando, sabe em quê? Eu vi que a... A Marte não é tão boa mesmo nessa match. Por quê? Mesmo que eu compre ela no começo, eu só consigo fazer ela pra ela causar um dano interessante. E ela vai limpar a mesa praticamente também, né? No segundo turno, no terceiro turno, ele já vai estar com aqueles bichos 0-4, 0-3. E aí eu terei que revelar três cartas pra ele. Eu não acho, no final das contas, tão bom. Eu acho melhor os Keldon Marauders. E os Keldon vão dar pelo menos dois de dano. E se ele não blocar... Se ele blocar, normalmente vai morrer o bicho dele, porque ele tem barreira 0-3, não 0-4. A maioria da 0-4 só entra depois. Então eu consigo matar uma barreira ou causar três de dano nele logo. Sim, se eu limpar. Mas então, a intenção foi essa, né? Eu tava limpando, eu tava matando os bichos que estavam zerando mano de qualquer jeito. Ali. Não tava assim um negócio desperdiçando, né? Agora, por exemplo, ele já vai baixar um bicho e eu vou matar com essa Mountain Ray. Essa Mountain Ray não, essa é Chain Lightning. Mountain Ray, ó. Mountain Ray. Eu venho na montanha aqui, chamando Mountain Ray. Vamos lá, equipar. Ah, vem um elfo que gera mana, pra variar. Mato logo ele. Dá a atrasada nele. Eu tenho que comprar a segunda mana o mais rápido possível, né? Se eu comprar a segunda mana, baixo esses dois, eu vou conseguir dar muito dano nele. E aí eu vou conseguir ativar o espetáculo com o Termo Alquimista. Aí eu consigo causar... Já imaginou, com esses dois na mesa, um desse aqui vai causar, em vez de três, vai causar cinco de dano. Ou seja, dois deles vão causar dez de dano. E eu tendo eles dois na mesa também, esse aqui, em vez de causar quatro de dano, vai causar seis de dano. Ou seja, num turno só, eu posso dar dezesseis de dano com esses quatro aqui, ó. Você ouviu do movimento dos direitos meninos? seis de dano com esse aqui. Se eu comprar a segunda mana, é claro, né? Não, 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 não. Não faça isso. Você provavelmente é a última pessoa em... Mas eu preciso de dois turnos, né? Olha, ele comprou a segunda mana, ó. Opa! Ei, você quer me encontrar com meus pais? Eu vou me concentrar e baixar logo esses dois bichos. Essas são dez coisas que nunca falam. Essas são dez coisas que nunca falam. Essas são dez coisas que nunca falam. Eu vou comprar essa terceira lenda, até que ia ser bom, viu? E aí, vai começar. A lenda de Stampedia é bom, porque ele não faz mais nada, né? Mas... Gastou toda a mana na lenda de Stampedia. Meu autor favorito? Você provavelmente não ouviu dele. Eu não acho que eles ensinam a Kierkegaard na escola estadunidense. Eu vou voltar. Eu só tenho que fazer o número dois. O que ele vai fazer para gerar a mana, né? Deixe-me contar todos os detalhes indicados sobre a minha última vez. Olha aí, como eu já tenho muito dano. Muito dano para dar nele, né? Eu acho que ele também está rendendo quatro de mana, né? O que ele vai acontecer depois? O que ele vai fazer? Essas são dez coisas que nunca falam. 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 Eu não acho que eu sou dez coisas que não falam. Eu vou fazer o meu ex. Meu nosso tipo de música favorito é o Nerkor. Ele vai bater? Eu não entendi. Por que vai bater? Será que ele pode matar o meu bicho ali? Eu acho que não, né? Vou bloquear esse bicho. Não entendi pra que ele tentou bater, não Olha aí, a festa Se eu comprar a terceira lenda, eu ganho, eu acho Olha aqui Quer ver? Olha aí, ativar o espetáculo 5, 5, 5 6, né? 5, 5, 5, 6 5, 5, 5, 6 21 de dano, né? Ele tá full-taped Ele não pode ter nem um anulo, uma coisa desse tipo Ele poderia até ter, né? Olha como foi bom a combinação dos dois bichos Eu acho que eu ganhei Eu acho que eu ganhei Vamos lá A concentração total pra não perder o foco Vem aí mesmo, né? Olha que vitória linda De virada E de virada, meu amigo Você sabe, é mais gostoso Tá tudo acabado, meus amigos É isso aí, valeu Até a próxima aí Fui 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 Obrigado.